Yo! Como é que vocês estão? Hoje, lá vamos nós para a RTP, vocês já sabem, né? Promover o meu novo som. Só mais um dia, que ainda não ouviu. Eu vou deixar os links todos na descrição. Estão de... Epá, não percebo porque é que isto está assim. Odeio publicidade! Hello, tomorrow. Hello, tomorrow. Do que podes imaginar. Do que podes imaginar. Enche o peito. Enche o peito. Passeio. Chabovsk! Como é que está a chover? Estamos em julho. Meu Deus, estamos em julho. Como é que está a chover? É esta a resposta que tu me dás. E já aqui estamos. Diz olá Jorge. Olá meninas, meninos. Aqui estamos na RTP, minha gente. Vamos lá. Para o canarinho. Aqui estamos nós. Estou no número 10 do Spotify. E o turno tem? Número 3. Sim? 3 lugares. Yes! Vamos para a maquilhagem. Sim, porque estas coisas é um gajo que tem que se pôr bonito. Olá! Olá! Está para? Já, isto é a minha parte favorita. É esta, sim. Um gajo dorme aqui, caralho. Gosto de vir a programas de televisão só para ser maquilhado. Queres hidratante nos lábios? Não, obrigado. Não? Não, obrigado. O que é que vocês acham? Estou assim um batonzinho. Olhem aqui o programa. Vejam lá a qualidade da situação. Já aqui estamos nos camarins. Estamos maquilhados, estamos giros, estamos charmosos. Eu tenho que treinar os meus olhos para não olhar para cima. Porque eu estou sempre a olhar para o ecrã. Tenho que olhar para vocês. Tenho que olhar para vocês. Estão aí com o meu olhar sedutor. O que? O que? Já nos chamaram. Vamos apanhar a chuva. Estão a chamar? Estou. Hello. A Miriam quis aparecer. Uma das pessoas que quer aparecer. Uma tumba. Sim. Podem ver aqui um bocadinho. Olha ali o espaço. Ali. Veste. Eu também sou porque eu vou para o meu lado. Olá, bom. Olá, bom. Temos o seu carro. Temos o seu carro. Não podemos. Não podemos. E eu posso confirmar que há a gente que... Vocês achavam que o Diogo da edição ia fazer o mesmo que fez da outra vez, não é? Música e tal, e cortar para a música mesmo original, com alguns planos de corte e isso tudo. Mas não. Não. Porque eu sou original. O que vocês vão ver, só para não acharem que eu chuva, que eu faço sempre a mesma coisa. É uma das coisas que o Jorge Reis mais gosta. Portanto, olha, vejam. Fica com isso. Adoro estar tipo a arranjar as unhas e... Pá, as unhas por acaso nem muito é a minha cena. Mas que cor é que achas que me favorecia? Jorge Reis admitiroso, faz as unhas, os pés. Eu vou da fixe. O Jorge admito que adora fazer as unhas. Admito. 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 Obrigado por teres assistido ao meu vídeo Se gostaste, por favor, dá um gosto E certifica-te de subscrever o meu canal Vai aparecer aqui em cima Muito obrigado por teres assistido E as minhas redes sociais estão aqui em baixo Tchau